As imagens desse As imagens desse vídeo são recordações de viagem, não exaltam ideias ou fazem propaganda, ok? O passeio de um dia começa com a visita à Pisa, seguido da cidade medieval de San Gimignano e finalmente Siena. O centro da Grande Praça dos Milagres abrange as construções nos estilos românico e gótico da Catedral, Batistério e a Torre Inclinada. Na lateral da praça encontra-se o Campo Santo. A Catedral de Fachada Românica Apresenta em seu interior uma mistura de estilos românico, gótico e bizantino. Este, presente no mosaico do Cristo Pantocrator na Capela Amor. O Campanário, que começou a se inclinar desde o início da sua construção no século XII, além de sua inclinação, a vista do mármore extremamente branco e as arcadas que o rodeiam, desperta uma emoção diferenciada junto aos outros monumentos arquitetônicos. San Gimignano apresenta um conjunto arquitetônico medieval formado por torres, palácio e uma igreja românica que guarda belos afrescos do período. As torres, algumas com cerca de 50 metros de altura, foram construídas por famílias diferentes, que concorriam entre si pela construção mais alta. as daheure, ... Te douaça em Services beira para blew. A Catedral de Siena, também chamada de Duomo, apresenta a Cruz Latina, Cúpula e Campanário nos dois estilos artísticos dos séculos XIII e XIV, ou seja, o românico e consecutivamente o gótico. No interior da Catedral colorida, de branco e verde escuro, quase negro, colunas estreitas se ligam umas às outras formando arcadas de rara beleza, em que se destacam colunas mais altas, acabadas por belíssimas esculturas douradas. A abóbada, formada por cachotões, recebe estrelas douradas sobre o fundo azul escuro. Uma das mais belas obras no interior do Duomo é o Cúlpito octogonal de Nicola Pizano, em que esculturas de leões se alternam no apoio das colunas decoradas com lindos capitéis, sob as figuras das virtudes. Música Música O piso da Catedral é um tesouro artístico. Inúmeros recuados em mosaico ou em tárcia, ou ainda, a técnica denominada de começo marmorel, alguns datados do século XIV, representam cenas das escrituras. Música No centro da nave, encontram-se cinco grandes mosaicos. Em um deles, a loba com gêmeos, símbolo totêmico da cidade de Siena, é representada no centro, cercada por antigos símbolos das cidades aliadas. Música Na roda da fortuna, a representação dos quatro filósofos que abriram mão das riquezas e prazeres terrenos. Música A biblioteca, iniciada no século XV, Ao lado da catedral, abriga uma valiosa coleção de manuscritos. Os afrescos que cobrem as paredes e o teto, foram pintados pelo grande artista pinturíquio e seus alunos no início do século XVI. A Praça do Campo, com alta torre medieval, desde o século XIV, é cenário de grandes acontecimentos. Idealizada no século XV, a Fortigaia apresenta uma série de altos e baixos relevos e esculturas que representam a loba, símbolo da cidade de Siena. Ao final do longo dia, volto para Florença, encantada com os tons quentes dos campos da região de Toscana. A Praça do Campo